Agregou bastante, porque eu tinha muita prática, mas não tinha teoria, né? Eu sabia algumas coisas que já tinha visto no YouTube, algumas coisas que algumas pessoas tinham me ensinado, mas na prática, assim, não tinha nem... não tinha conseguido aconselhar os dois juntos, prática e teoria. Aqui eu consegui fazer os dois, prática junto com a teoria. No estudo da escola, tudo muito bom. Eu gostei mesmo, tem muita geladeira aí pra trabalhar, pra nós aprender. Ferramenta variável, então tem bastante. Então tem como a pessoa não aprender mesmo. Aprender você vai, vai depender de você se você vai querer ou não ter um futuro com isso, né? Porque você vai saber do começo ao fim, ao que fazer. O que conta muito na questão do professor é a experiência que ele tem, né? Ele já, como ele disse, ele já tem quase aí 30 anos, já vem de geração aí. Então agrega muito. Agrega muito porque ele facilita, no palavreado dele, facilita a gente entender, saber onde vai o passo a passo. Então é muito prática e muito bom. Em dois dias de curso, eu já tava aplicando, já os métodos que eu aprendi na próxima curso, eu já tava aplicando pra poder tá fazendo manutenção e atendendo os clientes. Hoje aí, nas casas brasileiras, de cada 100 casas, pelo menos 99 casas, tem uma geladeira. Uma geladeira ou uma máquina de lavar. Então se você tá com receio, com medo de investir, por causa da pandemia, meu, se qualifica, se profissionaliza. Esse é o lugar, essa é a escola, essa é a hora. Quando você vai aplicar tudo aquilo que você aprendeu na oficina, com calma, sem nervosismo, tudo sai tudo certo, tudo bem. Nem terminei e, na verdade, anda aparecendo até algumas coisas até pra fazer. Na verdade, eu já consegui consertar algumas coisinhas minha mesmo. Então eu só vejo como investimento.